Eu quero informar que agora, a 38ª companhia, que eu não vou aceitar, de maneira nenhuma, não aceito, porque eu tenho hombridade, tenho honestidade, não vou aceitar essa remoção. Essa remoção perversa, a pior coisa do mundo chama perseguição. Jesus foi perseguido, mas Jesus era santo. Eu não vou, em momento nenhum, aceitar essa perseguição que estão fazendo a mim. Que sempre, 15 anos de polícia, trabalhei em Guanambi, trabalhei em Tecnovo e em Riacho. Estou sendo perseguido por fazer as coisas certas. Perseguição é a pior coisa do mundo que uma pessoa pode sofrer. Tem muitas pessoas que podem ficar a sorrir, mas um dia vão sentir isso. Tomara que não sinta nunca, estou fazendo isso para isso, para que essa polícia, eu nunca vi uma cúpula da polícia da 38ª companhia. Tão irresponsável, num ato de me transmir, remover da forma que me removeu. Sem ninguém falar para mim o motivo, apenas via escala. Não fui informado verbalmente, não fui informado por telefone, por ninguém, dessa remoção. Remoção que não foi a pedido, que não foi por necessidade, que não foi por um ato falho meu, nenhum. São 15 anos, não tenho uma comunicação, não tenho uma citação, nada eu tenho. Só por ser honesto, só por não concordar com a prática de atos de milhares de militares desonestos, comprometidos apenas com vantagens pessoais indevidas, que passam sempre, sempre por terceiros e nunca por eles, mas que todo mundo sabe o que eles vêm fazendo. Não vou aceitar, não vou aceitar não dormir por três noites, esperando que pelo menos um ligasse e me dissesse, você está indo por isso, que eu sei que não é necessidade de falar. Não, estão fazendo isso para me perseguir. Perseguir para que eu dobre as coisas erradas que tem. Eu não vou dobrar e não vou fazer nunca errado. Aprendi com o Coronel Lira, aprendi com o Coronel Lira uma coisa, não faça nada errado, porque quando você tiver 29 anos, 11 meses e 29 dias, se você fizer errado, vocês, no curso, foi essa explicação, se você fizer errado, vocês saem da polícia e saem desmoralizados. Eu sempre cumpri, sempre cheguei mais cedo no serviço, sempre fiz tudo certo e eu estou pagando, estou pagando por ter feito isso tudo por essa polícia, tudo por essa polícia, por causa desses miseráveis perseguidores. Outra coisa, qualquer remoção, quanto tempo eu trabalhei para o Jesus da Lapa? Estava o mais antigo aí, fui motorista aí durante vários meses, naquele tempo que eu ia aí, iria, bastasse uma consideração, mas eu sei que não é, eu sei que é perseguição, perseguição porque tem que ser perseguido aqueles que só têm hombridade, tem perseguido aqueles que têm honestidade. Aqueles que não têm, estão sendo, olha, a polícia virou, a polícia virou. A polícia hoje, toda vida naquela explanação, a polícia tinha 5%, o máximo 5% de maus policiais. Hoje são 20%, no mínimo. Agora tem homens e mulheres honradas, que honram o seu trabalho com dignidade. Uma pandemia dessa, uma remoção totalmente irregular, que não acham amparo legal, nem nada no estatuto, nem nada da polícia. Não acham amparo legal com a remoção dessa. Não tem, não tem nada, não fui citado, não fui informado, nada, perseguição. Olha a escala, para quem é polícia sabe. Olha, eu sou 15 anos, soldado mais antigo de Riacho. Olha a escala como é que está. Olha a escala como é que está. Eu estou sob comando, não quer dizer nada. O comandante da guarnição que eu vou trabalhar é honestíssimo, é direito, o pessoal de Lapa é direito. Eu estou sob comando para me prejudicar, para dizer, você vai para lá, moleque, e você vai ser comandado. Você vai para lá, moleque, e você não vai ser motorista também dos mais antigos. Sabe para quê? Para na escala que vem ter a rasteira, a coisa rasteira de até isso cortar uma substituição. Apenas isso. Veja quem é esse povo. Cortar uma substituição de motorista e uma substituição de cabo que recebo pela antiguidade, que é o critério da polícia. Não quebrei hierarquia nunca, não quebrei disciplina nunca, não fiz um ato de desvio de conduta nunca. É isso que o secretário de Segurança Pública da Bahia, que o comandante-geral da polícia da Bahia faça intervenção nessa companhia comandada pelo senhor coronel Normanha. Que não é possível que um coronel se sobreponha aos caprichos de um sargento que não aceita a honestidade de um policial. Não é possível que um tenente tenha postura. Vocês são comandantes. Vocês têm que ter hierarquia. Vocês têm que comandar e não ser comandado. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Peço a todos. E me despeço de todos os experimentos. Se vocês vão me levar e me dissessem, qualquer coisa vocês me levariam. Agora, dessa forma, me perseguindo, vocês não me levam para o Bom Jesus Palapa. Vocês não me levam para nenhum lugar. Bom Jesus está lá para um lugar bom. É o lugar do Bom Jesus. Agora, por perseguição, não. Se for para defender com a própria vida, o que eu vou fazer agora, por causa de vocês, vocês não prestam.